Olá, Igreja Bonita! Estamos no Centro Dentes, um centro arqueológico onde nós podemos ver as ruínas do primeiro e do segundo templo. Aqui, provavelmente, Jesus teve muitas vezes, José e Maria estiveram aqui, os apóstolos estiveram aqui, os profetas estiveram aqui. Vamos conhecer um pouquinho melhor a história de Jesus neste lugar. Vamos ler juntos Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 22, diz assim Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como ordena a lei. Êxodo 13 nos ensina que todo primogênito deveria ser apresentado e consagrado ao Senhor aqui neste lugar. Foi neste lugar que José e Maria trouxeram Jesus quando ele tinha 40 dias para ser apresentado e consagrado como primogênito ao Senhor. Eles cumpriram as ordenanças que estavam escritas na lei de Moisés. A Bíblia nos diz que todos os anos, como de costume, eles subiam aqui neste lugar. Olha só, nesse encontro maravilhoso com Jesus tendo apenas 40 dias o que foi profetizado sobre a vida deles. Continua a leitura comigo em Lucas. Versículo 25 Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão e era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado por Espírito que ele não morreria antes de ver Cristo. movido pelo Espírito. Ele foi ao templo. Aqui nesse momento, Simeão encontra Jesus e profetiza sobre Jesus. Logo em seguida, a profetisa Ana encontra Jesus e profetiza sobre Jesus. Tu pode continuar a tua leitura. Mas o que mais nos chama a atenção são as profecias que foram reveladas, que foram dadas a ele com 40 dias. Ali, Simeão e Ana declaram que ele é a nossa salvação, como nos revela o livro de Atos 16. Que se nós aceitarmos ele como Senhor e Salvador, nós e a nossa casa, nós seremos salvos. Também eles profetizaram que ele é a glória de Israel. Vamos ler? E que é o 43 juntos? Versículo 4 A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-se em pé e levou-me para dentro do pátio interno. E a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono. É o lugar para a sola dos meus pés. Este lugar, Deus escolheu para fazer habitação, para colocar o nome dele. Aqui Jesus irá reinar, porque Jesus é a glória de Israel. Os profetas também declararam sobre Jesus que ele também é a redenção de Israel. E também é a glória para os gentios. Vamos botar em Romanos capítulo 11. Ali nós entendemos perfeitamente quem é a igreja, quem é Israel. E que quando Jesus virá, ele irá restaurar Israel. Porque ele é a glória de Israel. Ele é o nosso salvador. E isso tudo, quando ele tinha 40 dias, foi declarado sobre a vida deles. Neste lugar que tu está vendo aqui junto comigo. E aí E aí